Música 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 Seu que quando eu te for, você vai chorar O tempo para sempre, pra não mais voltar Vou levar meus meus cabos e o texto no mesmo E o calor do teu corpo, a noite de desejo E as minhas ações Você está dividida, eu vou te entender E eu sei que esse encontro tá lá pra você Eu só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te ser bom Não chores mais, meu bem Não chores mais Não chores mais, meu bem Não chores mais Don't play, me don't play Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais Não chores mais, meu bem 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 Don't cry, baby, don't cry Mas I'm just not gonna be Mas I'm just not gonna be Mas I'm just not Quem gostou faz barulho aí! Que maravilha, gente! Primeiramente, muitíssimo obrigado a cada um de vocês por estarem abrimentando ainda mais essa noite especial aqui na Ananíbea. Hoje é noite de brega, que bacana ver a galera dançando, curtindo esse ritmo tão nosso. Então, por favor, uma salva de palmas para a nossa música faraense. Que é muito bacana ser enaltecido dessa forma Muito bacana mesmo E ficam sabendo que estão muitíssimo felizes mesmo Logo após o verão Tá bom o verão, mas continua o verão É aqui o verão sempre Chamada a ressaca do verão Que não é ressaca É o poder que exala Amor e paixão Hoje é dia de prega depois do verão Ah, eu gostei Essa eu gostei Sabemos que o Negão Um grande poeta, mas quando ele fala de verão Parece que ele fala mais pai d'égua Essa do verão ficou boa Essa do verão ficou show, né Jéssica Com certeza Moreno E não tem nada melhor do que estar aqui Juntindo essa galera linda Sentindo esse calor Essa emoção Literalmente Essa energia Pode ficar sabendo Que a gente está muitíssimo felizes Porque a gente se reuniu aqui para fazer esse show Dedicado à música paraense A gente vai fazer várias releituras Relebrar obras especiais Maravilhosas E claro Essa equipe aqui está reunida No único intuito De levar alegria a vocês Com a música paraense E particularmente Eu sempre falo aqui Despenso A apresentação A apresentação Tem princesa Tem princesa Eles estão falando de quem? De uma mulher poderosa Uma realeza Diretamente de Laranjal do Jari Estado do Amapá Essa voz linda Que encanta Todo o Brasil Ela é do Pará Não, é do Amapá Vamos aplaudir Jéssica Rodrigues Obrigada Obrigada gente Obrigada pelo carinho Também quero apresentar para vocês O professor do Cabaré do Brega Eu estou falando desse homem charmoso aqui Maravilhoso De Cametá De Cametá Cametáense Nada mais, nada menos que ele Que Marques Obrigado, obrigado Mas é claro que nós sabemos Que nada disso estaria acontecendo Se não fosse a cabeça genial De um grande músico De um grande ser humano De um cara que nunca teve vergonha de dizer Eu sou paraense Eu sou bregu e amo A nossa música A nossa história Eu falo de quem? De Vinheta E sejam todos muito bem-vindos ao show do Cabaré do Brega Nós somos o show do Cabaré do Brega E sejam juntos e muda sobre o mundo que restou O coração despedaçado, muita paixão e amor O melhor do olho é o que que me reflete Não, 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 não E se esse só Eu sei que é a razão Minha decisão Mas é a razão Minha decisão Bora, 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 bora Brega, bora Bora, 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 bora Brega, bora Baby E os meus olhos Jamais irão olhar Algo tão lindo assim Oh yeah E o meu sorriso De saudade vai chorar Se você te refugir Baby A minha boca Jamais irá provar Lá que o sol não sei se assim Você te refugir Eu não sei me entender Sempre o mundo sei viver Senta as mãos para me olhar Senta a boca para me brinchar Senta a gente para me atrecer Senta as braças para me abraçar Você tem pouco pra me dar pra ser Se você não for me afirmar Não me precisa Precisa Não me precisa Eu não sei se você não for me afirmar Eu não sei se você não for me afirmar Me lembra dos momentos de felicidade, quando passou a coincidir em uma cidade. Sente essa chama, não se evadou o raciocínio, como tudo está junto, assim tem o passão. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. O amor, a paixão e o praga jamais deixaram. Não há nada pra vou parar Vem de fora Sinta comigo, amém Coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sou meu com você, já moro por você Porque eu nasci pra viver com o amor Coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sou meu com você, já moro por você Porque eu nasci pra viver com o amor Fim de fora 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 Música Vem, eu vou gostar de um break Se ando na manhã ver, mas já falta Minha espécie, me voltei pra sempre É frio, mas é da minha vida Foi a única de policia Foi só o... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esse nome só sonhando e que morreu, meu Deus não Não posso pegar, que está te amando Nossa, minha paixão Agora será que eu entendi Amém, eu vou gostar de um vídeo É, eu vou gostar de um vídeo É, eu vou gostar de um vídeo Amém, eu vou gostar de um vídeo Amém, eu vou gostar de um vídeo Amém, eu vou gostar de um vídeo Se ando na manhã ver, mas já falta Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto